O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11 horas da manhã de sábado com informações de que um adolescente havia desaparecido nas águas do rio Pato Branco. Uma equipe de buscas e salvamento de Pato Branco, do Corpo de Bombeiros, se deslocou imediatamente para o local na linha São José-Palmital, zona rural de Clevelândia. As buscas ao menino Gabriel Henrique dos Santos de Lima, de 13 anos, duraram cerca de duas horas, quando a equipe encontrou o corpo a menos de 50 metros do local onde havia submergido, como relatou o tenente Drula, que comandou a equipe do Corpo de Bombeiros. Chegando no local, a gente observou como estava a correnteza e onde seriam os possíveis locais em que esse corpo estaria submerso e traçamos duas técnicas de busca para realizar o mergulho. A primeira era fazendo uma semicircular, acabou ficando um pouco difícil de realizar a técnica por conta da correnteza e depois a gente mudou para outra técnica e rapidamente conseguimos localizar o corpo do menino. Gabriel completaria 14 anos de idade no próximo dia 10 de dezembro. Seu corpo foi velado e sepultado no município de Mariópolis, onde a família residia. A família, nossos sentimentos e solidariedade.